Música Ih, gente, olha a bafoga dessa praga egípcia Aff, mãe, me deixe também, não posso fazer mais nada agora Não posso ficar do jeito que eu quero Hum, sim, me diga uma coisa, você já se inscreveu para o qual próximo YouTube de sucesso? Porque o Ranjão já liberou lá no site as inscrições Oxe, eu não, porque, olha, eu me inscrevi no primeiro, no segundo, vou participar, vou ganhar nesse agora Porque, mãe, se tem uma coisa que eu não nasci, foi com sorte É o quê? Não, não, não quero saber, pode se inscrever agora Porque, assim, eu tenho potencial, entendei? Você é meu filho Então pode se inscrever aí agora que eu sei que você vai passar nesse negócio Mãe? A senhora nunca tinha me falado isso Ah, nem sabia que a senhora pensava isso de mim Depois dessa eu vou até participar Oi, gente, tudo bem com você? Gente, esse é meu vídeo de inscrição do qual próximo YouTuber de sucesso O reality show que busca encontrar um novo fenômeno do YouTube, cara Bom, meu nome é Jansson Não é Jackson, não é Jetson, não é Jeg, é Jansson Porque, assim, cara, umas pessoas têm uma certa dificuldade de falar meu nome Ah, eu já tô logo te ensinando, entendeu? Eu tenho 15 anos Sim, cara, apesar de não parecer, né? Que eu sei que você não tá acreditando que eu tenho 15 anos Porque, assim, véi, eu sou muito grande Porque, ó, só de teste é 20 metros, entendeu? É muito grande, cara, sério mesmo Eu moro em um lugar que praticamente ninguém conhece Porque, tipo, assim, se eu falar aqui, meu filho Você pode procurar por 10 anos no mapa Mas você não acha ainda Nesse vídeo eu vim falar alguns motivos Que você, Lucas Regiel Deve me escolher pra participar desse reality show O primeiro motivo é que, assim, de cara Se eu fosse escolhido Eu iria viajar de avião E, assim, eu nunca tive essa oportunidade na minha vida, cara E é como se fosse um mini sonho pra mim, entendeu? Porque, assim, o mais perto que eu já cheguei de um avião Foi isso aí, ó Outro motivo é porque, assim, eu sou muito engraçado, cara Sério, eu sou muito engraçado Porque, assim, só de olhar pra essa cara aqui Primeiro você dá um susto e depois dá risada Mas falando sério agora, falando sério Eu sou tão engraçado, mas tão engraçado Que se eu fizesse um stand-up Só ia no total de duas pessoas Meu cachorro e minha mãe O terceiro motivo E eu acho que ia ser um dos mais importantes É porque eu iria receber, cara Dicas de uns youtubers Topíssimos, entendeu, cara? Ó, e a minha mãe ia ficar muito aprofundada Nesse rumo de youtuber Porque, assim, eu quero levar essa vida de youtuber Pra minha vida toda Porque eu me identifico muito nesse rumo de youtuber, entendeu? Sério, quem inventou essa profissão de youtuber Merece uma palma, fala a verdade Eita, peraí que eu batei uma muriçoca aqui agora Outro motivo é porque eu sou muito persistente Em algo que eu quero bastante Não é à toa que eu me inscrevi no primeiro e no segundo reality show E não importa se vier o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, 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 o sexto Só sei que vou pra espada em tudo, entendeu? Até eu conseguir entrar em um Pelo menos em um, cara Então, Ranjão, já tá o quê? Na hora de cê me chamar, né, cara? Hashtag me chama que eu vou Cê quer o quê agora, hein? Pra me chamar? Pelo amor de Deus, cara Me chama aí, cê quer o quê? Cê quer que eu me ajoelhe pra pedir a você isso? Acabam, então Ranjão, me chamam Pelo amor de Deus, cara Por favor Eu mereço muito ir, cara, porque, tipo assim, eu sei falar inglês fluente, entendeu? Aí já dá o quê? Pra mim ir pro Euro Disney. É mentira, é mentira, é mentira, coisa dessa é mentira. E o exemplo foi que eu te dei, hein, que pra você tá mentindo aí na internet. Oh, e você toma cuidado, já... Oh, eu empadaçada. Tá, continua, que você vai vir. Bom, talvez eu tenha exagerado um pouco, um pouco só. Mas, enfim, esses são alguns motivos que você deve me chamar, então, por favor, me chama. Se você tá do meu time, coloca aí nos comentários, hashtag Team Jande. Que aí eu vou amar você pra sempre, cara, vou curtir até seu comentário. Se você gostou desse vídeo, já aproveita porque também deixa aqui seu like. Então é isso, um beijão e tchau, até o próximo vídeo.